Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe, a força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, santo gosta, então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais, antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som, a transa negra é quem rolava as bolachas A curtição do pedaço era o la croatia, eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem, me lembro muito bem O sonho passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto E lá estava o Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a fanquicia, que maravilha Que tempo bom, que não volta nunca mais Calça boca de sino, cabelo black da hora, sapato era mocassinha ou salto plataforma Jarson Kinkombo mandava mensagens aos seus Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus Timaya falava que só queria chocolate, Tony Tonado respondia Lady Zoo avisava, a noite vai chegar E com Totó, inventou o samba, sou Jorge bem entregava com coisa nostra E ainda tinha o toque dos originais Falador, passa mal E ainda tinha o toque dos originais